A apresentadora Luciana Gimenez usou seu Instagram na madrugada desta terça-feira, 17 de agosto, para comentar sobre ida ao hospital após passar mal durante as gravações de seu programa Luciana by Night. Luciana foi encaminhada ao hospital para realizar exames após o acidente e postou vídeos dizendo estar bem e que já estava em casa. Oi gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para dizer que já estou melhor, e que foi só um susto mesmo. Para todo mundo que está me ligando, perguntando de mim, obrigada. Queria dizer que amanhã vou estar muito melhor. Já saí do hospital, e estou em casa. Obrigada, disse ela em seus stories.